Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio do Slime pessoal tá trabalhando bem abriram toda essa parte aqui em cima aqui temos aí uma quantidade gigante aí uma variedade gigante de pacus também a nossa área aqui de produção de aço eu ainda não comecei a fabricar aço mas deveria ter começado vamos fabricar aqui umas duas toneladas de ferro para começar a fazer aço tinha faltado alguma coisa aqui né que que é que tinha faltado aqui vai encher essa água enche aqui essa água vai encher essa parte aqui eu vou colocar uma verificação de temperatura para retorno é isso é isso é isso só que eu não tinha ainda automação acho que agora eu tenho não é aqui é aqui canos tá eu tô pesquisando tô pesquisando aperfeiçoamento de líquidos beleza e aí libera o cano adiabático não o cano radiador para poder colocar aqui que eu tive que parar a prensa porque eu tenho que fazer ela de aço também né tem que fazer ela de aço não pode ser de amálgama de ouro não vamos lá enquanto isso vai acontecendo ferro tem que ver se não tem ferro a tal não fabriquei ferro mas eu tenho minério de ferro 50 toneladas beleza aqui tá tudo certo vamos pôr um desodorizador aqui só para dar um um grau nesse oxigênio poluído aqui ó aqui a maior parte já tá resolvido já poderia também dar uma melhorada nessa situação aqui mas aqui também não é tão importante não aqui deixa deixa rolar vamos dar uma mexida nessa nessa fumarola aqui aproveitar que ela tá em dormência e vamos dar uma chegada até lá nessa fumarola vou ativar aqui velocidade máxima a pimenta coquinha aqui para pegar porque que tá aqui coletar manda essa pimenta coquinha aqui e aqui eu vou utilizar já o a maneira nova que eu tô usando para validar com com as fumarolas vamos ver se vai funcionar né por enquanto tá em fase de teste esse tamanho aqui esse tamanho aqui mais ou até aqui e eu acho que até aqui tá bom para abrir aqui isso aqui vai sair beleza tem carne ali para pegar a nossa plantação de pimenta coquinho tá bonita hein tá bonita muito churrasco já disponível eu matei as as mucuras que estavam aqui no banheiro matei as topeiras por isso que eu tenho essa quantidade grande de carne 43 mil calorias também tá saindo bastante carne aqui dos pacus eu ainda tenho 11 toneladas de alga tá bom tá bom tá funcionando aí beleza chegar aqui vamos secar essa água aqui porque essa água aqui é perigosa tá muito quente e vamos fazer essa parte vamos colocar uma escada aqui que eu preciso fechar né a escada de rocha ígnea essa parte aqui mais ou menos aí aqui vai ter uma bomba de líquido de amalguma de ouro aqui é o que eu tô passando a utilizar agora tá esse sistema aqui vamos ver se vai funcionar bem o que mais que vai aqui fecha aqui a área que fica aberta essa área aqui tá certo que tá certo eles vão ver se tem que com uma escada aqui para eles descerem e aqui tem que sobrar espaço para pôr uma bomba para fazer a troca né não tá certo hoje altura aqui e aqui eu fecho depois beleza e isso aqui logo vai e aqui eu vou ter dois sensores eu não tenho ainda até um sensor hídrico um é um quadrado para o lado em e aí eu não consigo pôr o outro sensor o sensor é aqui tira essa bomba a fazer assim ó e por enquanto deixa aberto aí a outra bomba vem para cá e aí a gente vai transferir e transferir o calor da água poluída e o vapor e abre aqui e abre aqui e alguma coisa lá e aí o clube de atlético e a pegar em e não por enquanto não pera e vou dar um tempo e o clube de cá tá bom por enquanto Deixa eu ver aqui, essa parte tem que abrir, tem que mandar esse cloro aí pra algum lugar né? Onde é que eu tava mandando mesmo? Tá entupido de limo aqui, quase todos. Já tem o gás natural, já fabricou 5 toneladas de petróleo, 82 graus, beleza. Coloquei uma plantinha do frio ali pra manter a temperatura, e será que já começou a sair aço aqui? Material manufatório, já tenho, já tenho 250 kg de aço já, mas não é suficiente pra prensa, a prensa precisa de 400. O encanamento tá quase terminando a pesquisa, agora a terra tá saindo sem parar né? Tá bom, tá conseguindo manter a pesquisa da terra. Fecha aqui, mata esse dreco, fecha aqui também, aqui vai uma memória alternada, cabo aqui, cabo aqui e cabo aqui. Vamos deixar o cano puxado, esse cano, ele vai vir, por enquanto até aqui, depois a gente decide pra onde ele vai de fato. Cabo condutivo também, aqui vai ser as duas ligadas no mesmo local, não tem problema. Vai ser fechado, beleza. Galera, aqui mano, que eu não sei quanto tempo falta pra esse troço voltar não. Ai caramba, a pimenta coquinho ficou aqui, vai estragar. Aqui em cima aqui a gente vai fazer o sistema retorno dessa água. Eu tô achando esse reservatório muito pequeno, vou abrir mais um pouco. Vou abrir até aqui ó. Vou abrir até aqui. Aqui quando tiver acima de 900, e aqui quando tiver abaixo de 10 reseta. A automação aqui tá feita, a bomba tá certa aqui mesmo, vamos fechar essa parte aqui, e essa escada aqui passa a ser aqui. E é isso. A placa de condução térmica. Vai ter que ser a de ouro, né, porque eu não tenho... Olha, eu tenho diamante assim, um pouquinho. Vou fazer uma. Eu vou fazer assim, vou fazer uma de diamante, uma de ouro, vou fazer separado porque duas de ouro, tá bom. Vou limpar essa área aqui. Olha que eu vou limpar isso aqui agora, hein, mano. Vou armazenador aqui por enquanto. Vou armazenador aqui. Destrói aqui, aqui é coletar somente tudo e eles vão limpar essa parte aqui inteira aqui O ideal era deixar aqui dentro no vácuo né, fazer uma bomba aqui dentro Só pra tirar Pois é só desconstruir a saída, não precisa nem automatizar ela Eita, comaral ela voltou mano Vai, termina isso aí logo Terminou, termina essa aqui agora O que falta? Diamante? Acabou de falar que eu tinha diamante mano Sacanagem Uma placa aqui de ouro Cadê o polvo? Agora eu tenho que levar um pouco dessa água gelada aqui pra lá Vou mudar uma prioridade aqui Ficando de líquido de rocha sedimentar Vai sair mesmo Vai sair por aqui Vai descer aqui Ficou o dano, começou Construíram lá? Conseguiram? Eu não queria deixar o lixo lá dentro Tá aí, pronto, limparam Agora aqui vai um bloquinho Eu não posso fazer bloco de janela ainda né Então eu vou ter que fazer de ouro mesmo Pra transferir essa temperatura Um bloco de ouro E aqui mais um bloco de abástico Vai isso aqui rápido, vai mano Tempo aqui E aí, tá isolado agora, beleza Opa, terminou a pesquisa Opa, terminou a pesquisa Bloquinho de janela? Não O que eu pesquiso? Vamos pesquisar a parte do transporte Chegou de bom aqui pra nós Gelo Cinco de construção Cinco de construção Caramba, esse é bom Mas eu quero gelo Aí eu vou levar Essa água aqui pra lá agora A água tá com um potencial Gigantesco de resfriamento Vai passar pelo meio da base Resfriando Vai subir aqui Caramba, tá longe E aqui Vai entrar Aqui Até encher esse reservatório Vou colocar umas pontes aqui Eu queria usar a porcaria do 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 Ah não, agora tá Eu Agora que eu percebi Voltou a funcionar Não, cancela tudo isso aqui Para, para, para 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 tudo Para, para, para 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 tudo Tá funcionando, pô, agora? Voltou Agora que eu me toquei Ficando bloqueado Porque tá parado, mas tá funcionando Tá no canal... canal 500 Canal 500 aqui, beleza, agora sim, ok Então vamos lá Eu vou pegar aqui Vou construir aqui um warper Caramba, não tem o material Eu ia construir pra cá, né? É verdade Vou quebrar essa parte aqui Eu fiz aço? Não, ainda não fiz aço o suficiente Mas eu tinha alguém responsável pela operação? Quem era? É o Rafael E o Remerson, mas o Remerson só quando não tem nada pra cozinhar Ah, tá bloqueada a saída A saída tá bloqueada Caramba Caramba Deixa eu ver o que eu faço aqui Parou minha produção porque tá bloqueada a minha saída de... Aqui tem 5 toneladas Aqui tem 5 toneladas já Eu poderia aumentar a quantidade Tinha uma pesquisa já? Ah tá, primeira Tem que mandar essa água pra baixo aqui de novo Já é uma água já mesmo de transição Ela tá a 12 graus Vamos fazer o seguinte então A água desce A prioridade é da descida Então a gente tira Então a gente tira Esse cano aqui Não Esse cano aqui Coloca uma ponte aqui E depois que sair A prioridade vai ser da ponte E o resto vem pra cá Eu não vou fazer Vou pular ali com uma ponte não Vou colocar aqui E aqui pra pingar direto lá pra baixo Um bloquinho aqui de malha É, tô perdendo aqui né Tá bem quente aqui Mas eu tô perdendo o líquido Eu vou ter que primeiro condensar Depois tirar o gás lá de dentro O que tem a mais Deixar só vapor lá Deixa eu ver aqui Aí aqui eu ainda posso fazer um loopzinho aqui Não, por enquanto deixa assim Aí voltou a fabricar Ó, como ficou limpinho Tem germes ainda Mas Tá vendo Fazer com a escada a diferença Se fizesse com Com blocos Ia tá travado Os gases iam tá travados aqui Quando você faz com a escada Eles ficam livres Pra se movimentar E eles conseguem se consolidar Dessa forma aqui Vou abrir essa parte aqui E vou construir o granulador Pra fazer cal E algumas outras coisas também Mas principalmente cal Ah tá Falta carbono refinado Por isso que parou de fazer aço Mas não tem problema Eu não tô preocupado com a aço Agora eu quero fazer Amálguma de ouro Quero fazer ouro Aí, mete bronca aí no ouro Saiu um mod Que corrige É A parte de Ó, aqui tá ganhando bondade Corrige a parte da execução Aqui do Da comida Aqui, ó Que é Se você operar O grill É O bagulho lá de micróbio Que eu sempre esqueci o nome Que eu não uso O compactador microbiano O grill E o quebrador de ovos Você ganha culinária Ao invés de manuseio Depois eu vou instalar ele Tá Porque não faz sentido Ganhar manuseio Você tem que ganhar culinária mesmo Você tá mexendo com a parte de comida Tudo bem que você tem que manusear a máquina Tá Mas aí, tipo Se o status de manuseio for bom Aí você vai manusear a máquina mais rápido Entendeu Mas você não vai ganhar manuseio Manuseando a máquina de culinária Você vai ganhar culinária Tá É um mod Que corrige É um bug Pra falar a verdade Isso não deveria ser assim, né Aí, beleza Agora já chegou aqui Duas toneladas de ouro Vamos colocar aqui Nosso primeiro É o Requestor Provider Provider Vai ficar Ficar aqui Porque eu vou pôr uma ponte de líquido aqui A prioridade vai ser dele Opa Liga aqui Constrói aqui Faz ouro aí, mano Sem parar Eu vou fazer o outro Que é o Requestor De ouro Aqui Quem estiver pronto Vamos colocar Mano, isso aqui economiza muito tempo E tipo Desnecessário Ficar construindo o cano Da maneira que era, né E aí Aqui só vai encher Até essa área Aqui Vamos ver o que tem de bom Aqui Morreu Entrou morrendo Vou colocar isso aqui No canal Um E aí O outro Eu coloco no canal Um também E aí eu começo Já a trazer água poluída Pra cá Fria E automaticamente Já vai começar A condensar Esse vapor Ali dentro É Precisaria de um pouco De energia Aqui Não Eu podia pegar Essa energia Aqui E levar pra lá Já que eu não estou usando O tempo inteiro Pegar essa energia E levar pra lá Não é uma ideia Por enquanto Faltou uma ponte Aqui Ih rapaz Aqui Tá no cego Tá de olho aqui Vou ter que fazer um esqueminha Pra acertar Essa saída Aqui Pra não fazer besteira Tá vendo A água Tá entrando a 10 E tá saindo a 17 É pouca coisa O aumento Pra fazer ouro Então o ouro É o melhor material Que você pode utilizar Na refinaria Pra você fazer Em grande quantidade Pra usar metal refinado Pra construir cabo Construir blocos Fora que A decoração Do bloco de ouro É É ridícula A decoração Do bloco de ouro Aqui Ah ele não dá mais Ponto aí Tá vendo Tô meio da cara Bloco de ouro Não dá mais Mas acho que já faz tempo Eu vacilei com o Mi Boss Já faz tempo Já que ele não dá Mais decoração O bloco Acho que desde quando Os blocos permeáveis Passaram a não Os blocos permeáveis E os blocos É De malha Passaram a não Transmitir decoração Acho que já faz um tempinho Já isso aí Só esqueci Mas de qualquer maneira O ouro é o melhor material Com certeza Pra você fazer Em larga escala Porque gera Pouquíssimo aquecimento Tá levando pra lá Já tem o ouro Quanto falta? Falta 475 de ouro Tá fazendo Vamos agilizar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Mas eu não posso ainda Ligar Tem que primeiro Condensar ali dentro O vapor Se não vou perder Essa quantidade De vapor Vou jogar lá pra fora E aí Vai zoar tudo Eu acabei de falar Você tá ansioso Porque essa eu mandei Desconstruir aqui Aí obrigado Seca aqui 150 Aí construiu E aqui vai ser canal 1 Também Beleza Boa Vamos secar Vamos secar Vamos secar essa água Aqui E essa água E já tá começando A pingar uma Aguinha poluída Aqui a 10 graus A sela Quando essa água Chegar mais ou menos Nessa altura Aqui Tá resolvido Nosso problema Eu poderia colocar Um dispensador De água poluída Aqui também Mas também Não faz diferença Não Melhor colocar Um desodorizador De cada lado Aí assim que eles Condensar esse vapor Aqui dentro Aí eu ligo a bomba Eu coloco a saída De ar ali Pra Já tá tendo Já tá tendo Uma briga De temperatura Já Perfeito Falou a pesquisa Aqui Tem água no chão Não tem problema Vamos ver Qual é a próxima pesquisa Pode ser Traje Não vai fazer A gente não vai usar Traje Nessa série Vamos pro Avac É Avac Bora Vamos encher rápido Vou dar água Bater Bater Nessa altura Aqui Aí rapidinho Vai condensar Todo esse vapor Aqui dentro É uma Aurola De 4kg Nossa Quanta bolha Quanta bolha Densa Tá bom Vai comendo Poderia aproveitar E já ir Mandando Esse oxilito Pra um reservatório Tô vacilando Pra onde eu posso mandar Esse oxilito Pode ser Pra cá Mesmo O armazenador Aqui Mandar o oxilito Pra cá Tem muito oxilito Já Minério Minério Consumível Criei Bolha Bolha Densa Sem querer Criar Dadas as Criações A bolha Densa É a que tem A melhor taxa De conversão Tá Ela converte 95% Da massa Que ela Consome Ou seja 30kg De oxigênio Por ciclo Em oxilito Tá 95% Ela converte Pra oxilito Tá É a criatura Que tem a maior taxa De conversão Do jogo Já tem 261kg E tem mais Ainda pra pegar Aqui Beleza É isso aí Vamos finalizar Esse episódio Por aqui Só queria Só esperar Terminar Só queria Só que condensasse Esse vapor Mas vai condensar Não tem outro jeito Quando bater Aqui Quando a água Poluída Chegar nessa altura Aqui Não tem mais como Deixa eu ver aqui Quanto tem já 332kg De oxilito Aqui Vou esperar Vou esperar Condensar ali Pra gente Já condensou tudo Olha lá Tá vendo Ela tá entrando Em sob pressão Porque Não tá dando tempo Pode De condensar Todo o vapor Que tem lá Dei Então ela Entra em sob pressão Porque fica Acima de 5kg Quando essa água Poluída Chegar nessa altura Aqui Aí tá resolvido O problema Porque vai Passar todo Esse frio Pra lá Daí a placa De condução Vai ajudar A espalhar Mais esse frio Do outro lado E aí vai Condensar o tempo Inteiro E aí Essa grande Massa aqui De água Poluída Fria Ela pode Ficar aqui Até 109 Graus Tá Porque É o limite Né Porque 110 Graus Quer dizer 109 Desculpa Até 99 Graus Porque é o limite Porque se ela Passar de 99 Graus Essa água Poluída Aqui Não condensa Mais o vapor Porque para De transferir Calor E aí vira Vapor Aqui E aqui Só vai Aumentar A temperatura Da água Até 110 Graus 950 Já O pessoal Tá tudo Ocioso Aqui Eu ia Fazer O Granulador De rocha Certo Que vai Operar Aqui Com Aqui É um cabo Uma ponte De cabo Condutivo Certinho Chegou aqui No finalzinho Semente De planta Do frio Obrigado Aí Beleza A água Bateu Aqui Nessa altura Agora Tudo Vai Ficar Vai Esfriar Lá Para Dentro Menos Quando Estiver No Vácuo No Caso Que Ainda Não Tá Mas Eu vou Construir Rapidinho Aqui A saída De ar Eu quero Deixar No vácuo Lá Dentro Vamos lá Movendo Dentro Todo Oxigênio Poder Entrar No vácuo Lá Dentro A gente Tirar A saída De ar Mais Um Pouquinho Ele Vai Espalhando Lá Até Ficar Peraí Peraí Aí Pronto Condensar Está demorando Muito Para diminuir Essa temperatura Problema Aqui A condutividade É Boa A condutividade É Boa Eu tenho Que aumentar Mais Essa Área Aqui Colocar Uma Placa De Condução Desse Outro Lado Aqui Vamos lá Constrói a placa Aqui Para a gente Finalizar Eu não estou Conseguindo pegar Frio O suficiente Desse Lado Aqui Para Passar Para Lá E a Placa De Condução Térmica Aqui Ela vai Ignorar A Condutividade Térmica E vai Pegar Toda Essa Área Aqui Em Volta E vai Mandar Direto Para Esse Bloco De Metal Aqui Você Vai Quando Terminar De Construir A Placa De Condução Vai Despencar A Temperatura Desse Bloco De Metal Aqui Olha É Isso Aqui Que Eu Quero Aí Agora Sim E Aqui A Gente Vai Ter Durante Muito Tempo Uma Água Geladinha Tá E Muita Água Vai Sair Daqui E É Bom Que Essa Água Vai Sair Sempre De Que é O ideal Para A gente Mandar Direto Lá Para É Para Nossa Produção De Oxigênio Ela Vai Estar 90 95 Graus É Ideal Para Mandar Para Cá Inclusive Está Parado Agora É É Tá No Próximo Episódio A gente Arruma Essa Parte Aqui Vou Colocar Para Fabricar Cal Infinitamente Beleza Eu tenho Muita Amálguma De Ouro Poderia Até Ir Adiantando Alguma Coisa Aqui Também Beleza Então A gente Se vê No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo